Em fevereiro começa o processo de regulamentação dos vendedores ambulantes em Cuiabá. Comerciantes que tem barracas na região central, em locais como praças e calçadas, só permanecerão se a atividade estiver regularizada. É o que explica pra gente o repórter Luiz Vieira. Em toda a região central de Cuiabá é comum ver vendedores que comercializam os mais diversos tipos de produtos e alimentos. Só que para a Prefeitura da capital, o comércio irregular em alguns pontos dificulta o acesso de veículos e pedestres, o que acaba resultando em prejuízos. Pensando nisso, a partir do próximo mês, a Secretaria de Ordem Pública irá iniciar o processo de regulamentação. E a partir do dia 19, a Secretaria de Trabalho está expedindo o termo de permissão de uso, que é um documento autorizativo e intransferível. A pessoa que conseguir essa concessão, ela vai ter, e somente ela vai ter, o direito de ocupar aquele espaço. Isso me dá a condição de fiscalizar, me dá a condição de garantir a acessibilidade da população e também o poder público tem a condição de combater a concorrência desleal. Após a vistoria, para apurar a origem dos produtos, que em muitos casos podem ser prejudiciais à saúde dos consumidores, todo o comércio irregular será retirado das praças do centro. De acordo com o secretário Leuvaldo Salles, os espaços serão catalogados e os ambulantes que garantirem o TPU, o termo de permissão de uso, receberão locais adequados para trabalhar. Hoje, para você colocar qualquer produto à venda no mercado, você precisa ter pelo menos um registro de um microempreendedor individual. Você precisa ter uma firma registrada, uma empresa aberta, para que você possa ser fiscalizado, ser autorizado e tudo que você colocar no mercado tenha a possibilidade de comprovação de origem do produto. Como forma de acabar com a concorrência desleal e evitar que sejam retirados dos espaços, os vendedores acreditam que a medida será positiva. Eu acho que é uma boa ideia, que pelo menos vai dar o alvará, né? Que a gente vai e paga os negócios na prefeitura, nunca que libera. Que eu já dei entrada umas três vezes para pegar o alvará. Até hoje, só paguei, só gastei dinheiro, não tive resultado em nada. Vai ser bom, porque a gente vai trabalhar tudo regularizado, documentado, não vai ter mais perseguição dos fiscais, né? Porque eles estão prometendo que a gente vai trabalhar numa boa. O processo de regulamentação começa já no dia 19 de fevereiro. E é importante que os vendedores atendam a todas as exigências, porque quem insistir em permanecer com a prática irregular pode sofrer punições e até ter os produtos apreendidos. Após reuniões com o sindicato, alguns já estão até com a documentação preparada para se adequarem à lei. A gente já está providenciando já os documentos, tudo, né? Já estão fazendo os papéis que a prefeitura pediu. Já está tudo com a diretora da associação. Já vai ser encaminhado segunda-feira. Você chega hoje, por exemplo, numa praça de Cuiabá, hoje você encontra 10 camelôs, amanhã você volta e encontra 15. Daqui a uma semana você já encontra um número bem maior. Então, nós, depois que finalizarmos essa atividade, depois dela implementada, a Secretaria de Ordem Pública vai saber exatamente quais serão os objetos da nossa fiscalização.